Faz a Guileira, faz a Britney, ação. Ok, agora vou fazer a Guileira. Nesse domingo, a Mauri Lorenzo e Diego Martins participaram da batalha do Lip 5, no Domingão com o Hulk. Durante a sua apresentação, Carmo Della Vecchia recriou uma performance da Madonna, onde ela canta ao lado de Britney Spears e Cristina Aguilera. Vestidos de noiva, os atores surgiram inesperadamente, interpretando as duas cantoras.